Salve, salve, Bahia! E a Bia, hein? Achei que a bichinha ia pegar ouro. Mas tá bom a prata também, né? Será que é o Ziqué, menina, gente? É BC em Tóquio, 3, 2, 1, valendo! Salve, salve, galera! Beleza? Tá pensando que acabou? Pensou certo, viu? Acabou mesmo. Mas a gente não pode deixar de fazer um resumão aqui do que foi a participação do Brasil nessas Olimpíadas, né? Tóquio é a melhor participação do time Brasil de todos os tempos e de várias formas. A começar, claro, pelo número recorde de medalhas, 21. Mais até do que na edição do Rio de Janeiro, que foram 19. E olha que lá a gente teve representante em todos os esportes, prerrogativa de país sede. Foi agora lá em Tóquio que, pela primeira vez, o Brasil conquistou 3 medalhas de ouro no mesmo dia. Graças ao Izaquias na canoagem, o Ebert no boxe e o time de futebol masculino. Mais legal ainda foi ver as mulheres brasileiras fazendo a melhor participação de todos os tempos em uma Olimpíada. Aliás, quase elas dobraram o número de vezes que subiram ao pódio em relação aos Jogos do Rio de Janeiro. 9 agora contra 5 em 2016. E dentro disso que eu acabei de falar, são vários os exemplos de superação. Teve a Rebeca Andrade, com duas medalhas históricas para o Brasil, mulher negra, que veio da periferia e que começou no esporte graças a um projeto social. Teve a Bia Ferreira, que começou no boxe aos 4 anos na garagem de casa e só foi conseguir competir em 2014, coisa de 7 anos atrás, porque não conseguia achar competição de boxe feminino. E teve a Ana Marcela Cunha, na Maratona Aquática, que não foi bem nos Jogos do Rio, mas que se superou e levou o ouro em Tóquio. Resumindo, a mulherada bombou. E aqui vale uma menção mais que honrosa também ao estado da Bahia, né? Claro. Os maiores culpados por essa boa campanha brasileira em Tóquio. Os baianos conquistaram sozinhos 4 medalhas de ouro. E se a Bahia fosse um país, por exemplo, a República Federativa da Bahia, ela ficaria na frente de países como Espanha, Suécia, Suíça e muito, mas muito à frente da Argentina, que não ganhou nenhuma de ouro. Tem que respeitar a nossa Bahia, né? E a gente encerra por aqui. Esse é o nosso último episódio do EBC em Tóquio nas Olimpíadas. Mas a gente volta pra falar de Paralimpíada, viu? Somos que nem o povo baiano. Incansáveis. Então lembra de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo lá no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho